Governo Timor-Leste, o Millennium Challenge Corporation, MSCI, se implementa projeto Sistema BEMOS, Saneamento, Drainazem, no Área Educação e a Tempo BC. Presidente e Conselho Diretiva Millennium Challenge, a Com Timor-Leste Instituto Público, Ergui Luína Fernandes Alves e a Timor Plaza, segunda-feira, não informa. Antes, o Governo Timor-Leste assinou no acordo o Millennium Challenge Corporation que implementa o Timor-Leste Timor-Leste. Ergui Luína Fernandes Alves afirma que a implementação do Programa Hirakne importante teve o apoio para reduzir o crescimento econômico e o desenvolvimento do Brasil. A criação do MCA formaliza a publicação do Jornal da República e, ao mesmo tempo, a criação do BEMOS, é um composto nessa emana em rito, ou se sociedade civil, ou se Ministério Relevantes, e o Diretor-Geral dos Ministérios Relevantes, não mostra o setor privado. A esperança do BEMOS aqui é que a Itabela consegue implementar o governo tem um comitimento para executar o plano do BEMOS, mas se for benefício, não é feito multiplicativo para o Itanirai, não é o Itanipovo. O coordenador de transição MCATL, Constâncio Pinto, considera acordo com a cooperação do governo Timor-Leste e do povo americano, o objetivo principal é o ato de investimento para o sistema BEMOS, saneamento e drainagem no área de educação e formação. Sim, Timor-Leste, o Estado dos Unidos da América, sim, acordo com o impacto, e o Fulano-Júlio-Tinankotuk, 2022, não é tratado, não é, mas, aqui, se Estado-Ruane, o projeto BEMOS no educação, então, é assistência bilateral, o povo americano, mas, o povo Timor-Leste. Relaciona o projeto, o diretor executivo ONG Luta Ramudo, José Alves da Costa, recomenda o membro, o board, o equipa, a do esforço, a preparação no acelera a implementação para o benefício para o desenvolvimento do nação no povo. O MCC, é, não é, a partir da confiança, a partir da confiança, quando, também, está assinando um acordo, depois, está lor, e, não é, não é, não é, a partir da forma, é a feita. Então, isso tem que esforçoar, isso tem que esforçoar, para, o ensato, é, acelerar a minha implementação. Então, é, a partir da forma, a partir da forma, acordo, se, a Sina Barbarra, como é, depois, o Santo Homem, se está lorando, implementa, a questão, a responsabilidade, do Ministério de Tutela, e, equipa, o MCC Timor-Leste, temos, lá do serviço, o dia. Acordo de cooperação, da programa, a Sina, entre o governo anterior, Lihusi, Ministro, Presidência, Conselho Ministro, o Vice-Presidente, Millennium Challenge Corporation, e, a Loura Sanora Recensia, Fulanzúlio Tinancóduk, o Total Orçamento, Ramuduk Milhão, Atusad, Walunulu Recens, Fundo, Mairusi, MCC, Ramuduk Milhão, Atusad, Ruanulu, no Guverno Timor-Leste, Ramuduk Milhão, Lengnulu Recensia, Dólares Americanos. Julião Silva, Lucas da Costa, RTTL. Ato retang, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva, iha canal, RTTL, ranehan, botão, notificação, fo comentário, no fai tutang, pa media social, Sira Selec.